Observar este terreno de perto não é muito agradável, principalmente pelo mau cheiro. Olhando assim, pela TV, fica mais fácil ver a quantidade de sacolas e recipientes plásticos que são jogados no lixo. Em todo o mundo, iniciativas estão sendo tomadas para evitar o uso desses produtos. Então o maior problema das sacolas são dois. Primeiro, a dificuldade de degradação e segundo, o processo de retenção de gases e de líquidos no aterro sanitário. E se o seu mercadinho favorito parasse de oferecer essas sacolas plásticas? Ou fosse ainda mais radical e não vendesse nada que viesse em embalagens? Em alguns países, já estão sendo pensados estabelecimentos dessa forma, onde tudo se vende a granel. E o cliente ainda tem que trazer a sacola de casa. E quando eu digo tudo, não é só essa farinha aqui não. Até refrigerante e cerveja eles querem vender dessa forma. É a chamada venda consciente. Todo tipo de iniciativa que venha a melhorar o nosso planeta, ela é extremamente válida. Eu não sei até que ponto o brasileiro estaria disposto ou teria boa vontade de encampar. A família da dona Nilva não usa mais sacolas plásticas para fazer compras. Apenas sacolas retornáveis, que eles já têm em casa. E a aposentada parece estar certa quando diz que é preciso mudar a cultura dos brasileiros para essas vendas ecologicamente corretas darem certo. Fomos às ruas e inicialmente todos parecem concordar. Seria ótimo, é um benefício à natureza. Geralmente eu compro aquelas sacolas de pano em loja grande e sempre trago. Eu nunca peço sacola. Se eu quero comprar mercadoria, eu trago sem sacola. Mas os comerciantes sabem que se retirarem as sacolas, enfrentarão problemas com os clientes. Diminui a venda e muito. Porque a sacola faz parte do freguês. O freguês não vai trazer de casa. Ah, você está curioso para saber sobre este cronômetro que está rodando durante a matéria? É apenas para lembrar que no Brasil a cada minuto são usadas em média 120 mil sacolas plásticas. Ou seja, durante esta matéria já foram usadas pouco mais que isso. Então vale a pena pensar e tentar mudar, não é mesmo? A outra opção seriam sacolas mais resistentes, porque aí evitaria o consumo dessas menos resistentes e também de maior volume. E a outra opção seria o incentivo às pessoas a levarem as caixas de papelão que existem em grande volume no próprio supermercado. Afinal de contas, o supermercado, vamos dizer assim, ele é preenchido com mercadorias que vêm em caixas de papelão.